Boa noite, hoje é quinta-feira e estamos indo viajar. No momento meu pai está aqui no posto abastecendo e vamos buscar meu namorado e vamos para Paraty, Rio de Janeiro. Bom dia, nós dormimos em São José dos Campos e agora acordamos cedinho, viemos aqui no santuário da Nossa Senhora Aparecida, só que a gente não conseguiu assistir a missa toda, porque a gente achou que começava às sete, só que começava às quinze para sete. A minha mãe atrás querendo sair na filmagem dá um oi mãe e está muito vento e eu vou filmar um pouquinho para vocês. Ontem eu nem consegui filmar chegando no hotel, porque chegamos era meia-noite, aí já achamos um hotel rapidinho e dormimos por lá mesmo. Acordamos e já viemos para cá e já já vamos descer para Paraty. Olha que lindo que é aqui, essa perfeição. A minha mãe só começou quinze para sete da manhã. A minha mãe só começou quinze para sete da manhã. Olha a sala dos milagres, olha até onde tem foco, tem de tudo, vários tapatês. Depois da Aparecida então nós descemos aqui para a praia, viemos aqui em Paraty e estamos aqui na praia de São Gonçalves, mãe? Fala aí, São o quê? São Gonçalo. São Gonçalo em Paraty. É, isso aí, gente. Aí a gente está com a galera do clube da Triton, mas nós viemos com o carro da minha mãe, no caso, não é Triton. E aí estamos um pouquinho nessa praia, ó. E eu vou filmar um pouco para vocês, como sempre, né? Fala para a Beatriz entrar na água com aquela blupa. Ela está brava. Ela aqui, ó, está brava. Ó, gente, saímos de Catanduva, do interior de São Paulo, que estava um calor. Chegamos aqui, ó, o tempo, gente. Dá uma focada nisso. Ficou nublado. Não, não estou acreditando. É bem tranquilo. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 13. Olha o tempão que está. Aí toda essa galera que está aqui, ó, é todas do clube da Triton. Aqueles ali não, mas esses aqui é todos. Aí viemos para conhecer como... Meu noivinho aqui, meio doentinho, tadinho. Ó, que dó dele. Olha a carinha dele. Ai, meu Deus. A minha mãe. Vou mostrar para vocês a minha mãe. A minha mãe. Ai, que coisinha fofa, gente. Esse gordão aqui para finalizar é meu pai. Dá um tchau aí. Dá um tchau. Aí, esse daí é meu pai. Sexta-feira é difícil. Estou trabalhando aqui na praia, servindo o povo. Olha lá, pai. Como eu já tinha falado, nós viemos com o pessoal do clube da Triton. Ali meu pai, ó. Só com a SW4 e o resto é tudo Triton. Aqui na praia, em Paraty. Aí, atravessou aquele riozinho aqui para a gente tirar a foto. Olha que legal. Agora, são 4h15 e começou a chover aqui. Então, estamos juntando todos os carros e indo embora para a pousada. E decidiu o que vamos fazer. Capaz que vai ser um churrascão. Porque com essa chuva, né, dá para fazer mais nada. 7h30 da noite, como estamos? Podre, meu pai dormindo, minha mãe acabada. O Zé ali na caminha e eu nessa outra caminha. Gente, estamos assistindo novela. Não estamos nem com vontade de sair de tão acabado. A igrejinha de Paraty é o centro bem histórico, ó. Bem antigo. Esse é o centro de Paraty. É centro histórico, tá, gente? Olha como que é o chão. Tudo com essas pedronas. Olha que legal. E provavelmente teve alguns churrosinhos. Tá agitadinho o centro de Paraty. Olha o barzinho, gente. Achei o máximo. Bom dia. Sabadoa aqui em Paraty. E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho dessa pousada. Que é super aconchegante. Eu adorei aqui. E vem comigo, então. Essa pousada que eu estou chama Imperatriz Paraty. Eu super recomendo, tá, gente? Eu adorei. É um lugar que traz, sabe, paz? Eu, pelo menos, adoro. Parte que tem bastante árvore. Então, me agradou bastante a minha família também. Esse, então, é o estacionamento. Olha isso. Tá lotado. Então, vamos lá. Então, tem duas opções, né? Tem esses aqui. Aqui do lado direito. Que é tipo chalézinho, tá? Eu não vou até lá. Porque já deve estar tudo lotado. Então, é tudo chalézinho. Vira lá. Tá? Ó. Esses aqui também, provavelmente. E a frente é assim, ó. Aqui onde minha mãe tá, os banquinhos. A recepção. Pode. Pode. Ali um bar. Dá licença. Ó. Aqui o bar. E ali a piscina. Olha que gostoso. Quanta árvore. Bananeira. Ó. Os caminhos com as pedras. E aqui começa um lado. Ou entra aqui. Tem as escadas. Tá vendo? E tem vários quartos. Pra cá e pra cá. E subindo a escada tem mais quartos. Pera aí que depois eu gravo tudo. Porque meu pai tá me esperando lá fora. Que a gente vai conhecer uns outros lugares. Depois eu volto gravar pra vocês. Beijo. Estamos indo onde, Julinha? Não sei. Andar de escuna. Você tá só passeando, né? Fala. Tô só passeando. Mas eu não sei porque minha mãe trouxe tanta roupa pra cima. Ai, eu sei por quê. Por quê? Porque você teve que ter a camiseta do tio Ricardo. Por quê você não sai do mar? Que escada. Cuna. Cuidado pra não pôr o pezinho no meio, amor. Ah. Ah, não vai colocar. Entrando na escuna. Vamos lá em cima? Aí eles estão indo lá em cima. Saindo. Que linda! Que linda! Fiz a primeira parada aqui. Olha a cor dessa água. Aí quem quiser nadar, pode. Mas eu acho que eu não vou não, porque tá meio frio. Então aí quem não for nadar, pode ir com esse barquinho até ali na prainha. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Primeira paradinha, então. Aqui na praia da... Como chama aqui, Conceição? É, a primeira parada, então é aqui na praia da Conceição. Gente, dá um close aqui. Olha isso que lugar lindo. Virando, 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 virando. Olha isso. Fala cego. Olha essas pedronas. Essa é a segunda parada na Praia do Engenho. Já, o barco já está voltando. É que eu não desci, gente, porque tá muito frio. Vocês não estão tendo noção. Dá uma focada naqueles iates ali. Olha lá em cima da montanha. Tá muito frio. Mas olha a cor dessa água. É lindo, gente. Pena que tá muito vento mesmo. Esse pezão, ele falou que um é, tem 101 anos, e o outro tem 113 anos, se não me engano. Olha como eles vendem sorvete aqui, ó. Vende bote. Sorvetinho daqui bom ainda. Essa é a terceira parada. É a... Como chama aqui? Ilha Comprida. Ilha Comprida. Ninguém está nadando, porque tá sem sol e muito vento. Agora eu vou te pôr um sorvetinho. Olha quanto peixe. Estamos saindo agora da espuna. Fala aí, amor. A hora, hein. Entramos 11h30 da manhã e agora são 5h30 da tarde. Olha o tempo. Solzão. Solzão. Bem sol. Tá bem fechado. Mas é isso aí, galerinha. Chegamos agora do passeio da espuna. E olha isso. Como está lotada a nossa... Para! A nossa pousada. Muito lotada, gente. Não tinha nem onde parar. Então, estou continuando, gente. A nossa gravação. Ó. A piscina. A piscina. Então, a gente pediu... O caminhozinho com as pedras. Uma parte que é só quartos aqui. Muito fácil, né? Então, vamos lá. Essa rampa aqui, ó. É onde que sobe para tomar o café da manhã. Vou ver se dá para mostrar para vocês. Vou subir lá. Aqui está escuro, né? E fechado. Mas aqui, então, é o café da manhã, ó. Essas cadeiras. Aí, lá dentro. É bem grande. Descendo. Ó. Aí é a outra parte com mais quartos. Imperatriz. Olha o meu estado do cabelo. Olha o nosso. Sobe essa escada aqui, ó. Olha lá. Quanto quarto que tem para cá e para cá. E o nosso sobe essa escada aqui. É esse daqui. O nosso quarto. 68. Gente! Cadê o Zé? Ah, está aqui. Ai, aí os quartos são assim, ó. Nesse daqui, ó. Então, uma cama de casal. Uma caminha de solteira aqui e uma aqui. Aí, com a televisão. Um arzinho. Aí, meu pai está abrindo a sacadinha ali. Olha o banheiro. Olha o pé de mamão. Olha o pé de mamão, vem ver. Espera aí. Olha o pé de mamão. Vem aqui, olha o pé de mamão. Só que está verde aí no pé de mamão. Olha o pé de mamão. Olha o coqueirão aqui. Aí, abre a sacada e dá nessas árvores. Fala para mim, não é um ar de paz, galera? Olha isso. E ali, a piscina. Muito gostoso. O que você achou, Zé, dessa pousadinha gostosa? E você, pai? Mãe! Eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Mãe, e você? O que você achou? Ah, é muito boa essa pousada. Viu só? Apesar de ter bastante pernilongo. Para! Olha, meu pai está tentando estragar meu vídeo, mas ele não vai conseguir. E não tem tanto pernilongo, não. É mentira. É muito a pena... São os três por cama. Mentira. Gente, vale muito a pena, tá? Quem quiser vir para Paraty, vem nessa pousadinha, que é nota 10. Um lugarzinho que jantamos. Eu estou sempre precisando. Bom dia, agora são 8h40 e estamos nos despedindo desse lugar super gostoso. Que agora temos bastante quilômetros até Catanduva. Olha, tá? Legenda Adriana Zanotto